Água de coco Vem, vem, vem com a menina Deixa eu voar pra você Feito a dor e ano no céu Solto no ar flutuando Feito avião de papel Eu quero te merecer Na aranha te carregar Feito criança brincando de amar Água de coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar Juro que cê pega o mar Vai virar na minha Água de coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar Juro que cê pega o mar Vai virar na minha Eu não preciso de muito mal Só de uma praia, uma fogueira, um violão O amor nas ondas do mar flutua A luz do seu olhar iluminando a lua Eu não preciso de muito mal Só de uma praia, uma fogueira, um violão O amor nas ondas do mar flutua E a luz do seu olhar iluminando a lua Dança menino, dança menina Dança menina, dança menina Bolaninha pra mim Praia, fogueira e violão é suficiente Já pensou? Deixa eu voar pra você Feito a dorinha no céu Solto no ar flutuando Feito o avião de papel Eu quero te merecer Na aranha te carregar Feito criança brincando Seu mar Acorde em coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar Juro que cê vai no mar Vai virar na minha Acorde em coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar Juro que cê vai no mar Vai virar na minha Acorde em coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar Juro que cê vai no mar Vai virar na minha Acorde em coco, mangaloa Sol e maresia E quando a noite chegar, juro que cê vai chamar Vai virar na minha Nada melhor que praia, fogueira e violão, maninha Falta sua dose Eita uma promoção diferente É, já tá cantado, né? A instação dessa coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto eu tô indo, eu tô voltando E tanto esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim em você Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Ou vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra casa já foi bom Meus amigos, o Estacinho Companheiros da Top Eventos Bora, terceira Ai, gostosa E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sim em você Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai deixando a gente pra outra hora Ou vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra casa já foi bom Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Ou vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada a chave fora Deixa, deixa o mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olha pra casa já foi bom Bora, meu filho de Doutor, olha aí, só Marcão da van Pra Carla Supernova Eduardizem, galera da Positiva Meus parceiros Bora, tá goando, é só Galer, lindas, encomendam Meu carrega, violaninha Menina Ótimo demais Pensei em você Culpado é o coração Que acreditou demais Era mais que emoção Sobrevivendo das lembranças Meu assunto preferido Mesmo com o coração ferro É possível Minha doença se querer demais Minha boa sabe que também me quer Mas tem um coração que é vagabundo E dentro do seu mundo Sou caso qualquer Me diz porque cuida tão bem de mim Pra me fazer te amar depois de mim A cura agora é só o teu sorriso Deixa eu ser cachorro e ficar comigo Deixa eu ser cachorro e ficar comigo Só que eu fiz pra mim Só que eu fiz pra minhas parceiras Que assim como eu Já sofreram muito por um homem Que não vai lascar Só que veste A menina Sim, music Minha doença se querer demais E a dor sabe que também me quer Mas tem um coração que é vagabundo E dentro do seu mundo Sou caso qualquer Me diz porque cuida tão bem de mim Pra me fazer te amar depois de mim A cura agora é só o teu sorriso Deixa eu ser cachorro e ficar comigo Ai, vai de amar você Ai, vou por te querer Tô com a raiva de mim Por não resistir Ai, vai de amar você Ai, vou por te querer Tô com a raiva de mim Por não resistir Ai, vai de amar você Ai, vou por te querer Tô com a raiva de mim Por não resistir Ai, vai do coração Ai, vai do amanhecer Ai, vai da minha cara Quando acordo e não tem você Ai, vai do amanhecer Ai, vai do amanhecer Ai, vai do amanhecer Se você fosse minha unha e corrupção Pra pôr curativo no meu coração Até desceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o pouco do carona hoje tá tão vazio Até bater saudade do seu mau amor Quando me chamava de amor Eu respeitei a sua decisão Quando a gente se encontrou Meu coração não aguentou, chorou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaindo eu tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaindo eu tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Valeu de novo na estaca zero É qual é que eu te explodio Agora meu paginho tá entregado Dá resenha do meu Pernambuco Tudo CD Tudo CD Tudo CD Se eu perdi Se você fosse minha unha e corrupção Pra pôr curativo no meu coração Até desceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carro no dia tá tão vazio Até bater saudade do seu mal Quando me chamava, chamou Eu respeitei a sua decisão Quando a gente se encontrou Meu coração não aguentou, chorou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaindo eu tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaindo eu tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaindo eu tô falando sério Parei e pensei, não me segurei Olhou de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Eu tô falando sério Está caçando Faz um S.O.C.T.S. Dintral da beleza Eri Queiroga Você é a menina Cuida, bebê, cuida, bebê Sucesso da menina Todo mundo sabe que homem também chora Se ela vai embora, ele bebe tudo e chora Todo mundo sabe, mulher é diferente Chora de verdade até quando meti Se o homem pede quem mais amou na vida Solteiro, cara, farra, doida pra colar na cena Se uma mulher pede o amor do seu amor Vou ligar pra sua amiga, diz que está muito bandida E chama pra curtir a vida E bora, bebê, cuida, bebê Que é a mata foda, vamos embora Bora, bebê, cuida, bebê Vamos, bebê, que é a mata foda Bora, bebê, cuida, bebê Que é a mata foda, vamos embora Bora, bebê, cuida, bebê Vamos, bebê, que é a mata foda E agora pra cantar com a gente O astro Gabriel Diniz Vai, menina Vai, menina Chega pra cá, do seu sal Todo mundo sabe que homem também chora Se ela vai embora, ele bebe tudo e chora Todo mundo sabe, mulher é diferente Chora de verdade até quando meti Se um homem pede, tem mais uma maravilha Jogueiro cai na parra doido pra colar nas mina Se uma mulher pede o amor do seu amor Lembra da minha, diz que está muito bandida E chama pra curtir a vida Bora, bebê, cuida, bebê E a mata fora Vamos embora Bora, bebê Cuida, bebê Vamos, bebê, que é a mata foda Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada A menina e o GD estão aqui Sucesso Sucesso, a menina Seu GD é a visão A menina e o GD com a sua mão Tu não tem coragem Para não ter Deu demais Sucesso Se a pose do café não demora as notas pra me dar um pouco Se eu não tivesse escutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de louco Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do avôs pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou raidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Não é mais forte que eu Ou você Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mais ou na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mais ou na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Tô dizendo que eu Tô dizendo que te levantasse Saúl que tá nina Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Mas mostra-te que eu Você Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mais ou na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Tá nina e lugar e tem hora Se encaixar na sua Aqui mais ou na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Tá nina e lugar e tem hora Eu sou uma zambina louca na balada Trocando os dias por horas da madrugada Sobra com a equisalada macharada Vou fraganchar e portada Fraganchar e portada Eu não sei o que ia acontecer Na noite eu fico com as naves Troca importada Desembarcar de manhã Nós aqui na beira rebaixada Invalindo qualquer balada Os gatos sob a banca Antes não usava nada Os marmães eu que viajo É noite nem da mamãe O meu perfume se espalha Prazer é pra currar As recalcadas se vejam Olhares que nós atrai Quer conhecer o delírio Vou te levar pra pra do país E chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Hoje ela quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver da adrenalina Chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Mas já nós quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver de adrenalina Boa promoção Para meu parceiro César O que você é o music Eu não sei o que é Quando assim na noite Eu fico com as naves Troca importada Desembarcar de manhã Nós aqui na beira rebaixada Invalindo qualquer balada Os gatos sob a banca Antes não nos dava nada Os mamães Eu queria a genuíza E um da mamãe O meu perfume Se espalha Prazer é pra curar As recalcadas Invejam Olha os que nós atrai Quer conhecer o delírio Vou te levar pra do país E chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Hoje ela quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver da adrenalina Chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Hoje ela quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver da adrenalina Chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Hoje ela quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver da adrenalina Chora boy As mina quer gola com nós Chora boy É bom, ele sabe que é nós Chora boy Hoje ela quer sentir o clima Tá pronto pro perigo E quer viver da adrenalina Eu quase meia amor de tempo frio Se exai, passando frio Sem coxinha, pensando em mim Querendo ligar, mas o orgulho Não deixar, não deixar Sentindo o vazio na cama que mata Na geladeira, brincadeira Em lata inteira Porque não tem quem faça de panela pra você Fica um apeto que chama meu nome Que diz que saudade, mas o orgulho esconde Primeiro, antes de te escalar meu telefone Ai, 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 amor Se tu tem orgulho, eu sei tu Tenho coragem pro teu mesmo amor Não falta pra nós dois Ai, 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 amor Tu te canta em meia hora Tira o brigadeiro pra fora Deixa me ir no depós Sucesso, mais menina Composição, parzinha É assim Eu fiz um vazio na cama que mata Na geladeira, um brinque Até em lata inteira Porque não tem quem faça de panela pra você Eu fiz um apeto que chama meu nome Que diz que saudade, mas o orgulho esconde Primeiro, antes de te escalar meu telefone Ai, 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 amor Se tu tem orgulho, eu sei tu Tenho coragem pro teu mesmo amor Não falta pra nós dois Ai, 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 amor Deixa cantar em meia hora Tira o brigadeiro pra fora Deixa me ir no depós Ai, 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 amor Se tu tem orgulho, eu sei tu Tenho coragem pro teu mesmo amor Não falta pra nós dois Ai, 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 amor Você cantar em meia hora Tira o brigadeiro pra fora Deixa me ir no depós Ei, ai, ai, menina Dança, dança, menino Dança, menina Oh, porração Aí, laninha De jeito que tu gosta Agora é hora de medir a safadeira dos boys dessa festa Se fuleira Se fuleira Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeira Vou levar para o farro Colocar na minha mesa Safadeza, level 1 Treme novinha, treme o bumbum Safadeza, level 2 Balança depois Balança depois Safadeza, level 3 Faz o 1 e o 2 Tudo junto de uma vez Safadeza, level 4 Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bote a mão na cabeça e desce até embaixo Bota novinho Odonto estilo Andando estilo sim Para frango favorito Para self social music Carlos supernova Central da beleza Regão e Nicasio Eu vou comprar um meridô Pra medir a safadeza Vou levar para o forro Colocar na minha mesa Atenção Safadeza level 1 Tremio bumbum Lantinha Safadeza level 2 Balança depois Balança depois Safadeza level 3 As 1 e 2 Tudo junto de uma vez Safadeza level 4 Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Tchucos da Flypink Para barraca Homem pra ficar demais Capimaria Zalanda A J.R. Gravações Do meu Maranhão Para minha doutora Vanessa Botelho A ponta e gira Melhor laninha É assim Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô Tudo certo É TN e gravações de Alagoas A gente chegando aí Nos grupos do WhatsApp Todo mundo tá falando Que vai ser diferente É só o que tão comentando Galera tá no clima Tá tudo esquemado Vai ter forró na chacra Todo mundo convidado Fiquei meu maridão Já comprei a bebida Vai ter cheiro a piscina Convidei as meninas Só a selecionada A mais só porque existe Até pras maniquetes Eu já mandei o convite É Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô É Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô É Sábado O fim de semana chegou Vai rolar a farra na chacrada do meu avô Nos grupos do WhatsApp, todo mundo tá falando Que vai ser diferente, é só o que tão comentando Galera tá no clima, tá tudo esquemado, sabe Vai ter palma na chácara, todo mundo convidado De que pra paredão? Já comprei a bebida Mas deixei a piscina, convidei as meninas Só a selecionada, ó, mas só o que existe Até pela na caixa, já mandei o convite É sabadão, fim de semana chegou Vai lá na farra, na chácara do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Vai lá na farra, na chácara do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Vai lá na farra, na chácara do meu avô É sabadão, fim de semana chegou Vai lá na farra, na chácara do meu avô Lóri, Val, que pedrinho Beijo pra galera, Augusta Produções Vai, vai, vai Mauricinho, ela e broca tudo demais, a minha Linda, já pensou? É, sou do verso Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional A J.R. gravações pro Maranhão é nóis, hein Bora, Mauricinho! Gostosa! Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega nessa palhaçada de ficar correndo atrás Tô uma vergonha nessa cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 ah Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada, te fica correndo atrás Tuma vergonha nessa cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem, por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um esquilo de carro Eu não tô nada bem, e o meu é feijando pra dentro do carro Você que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo lutar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confia demais, enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sozinha, eu não quero ajuda Eu fui tão inascente por acreditar, ainda me amava e agora fala Que troca de amor é esse que sentia, o que eu era do amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Eu sou o passado pra você Meu querido PEC, o grava só aí, braga todo Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um esquilo de carro Eu não tô nada bem, e o meu é feijando pra dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo lutar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confia demais, enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sozinha, eu não quero ajuda Eu fui tão inascente por acreditar, ainda me amava e agora fala Que troca de amor é esse que sentia, o que eu era do amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? A culpa é sua, eu tô aqui jogada no meio da rua Me deixa aqui sozinha, eu não quero ajuda Fui tão inascente por acreditar, ainda me amava e agora fala Que troca de amor é esse que sentia, ontem eu era do amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Eu sou o passado pra você Parará, 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 parará San favorito, san favorito Showmusica.com, 0813 digital Para não é pequeno, é nóis, fraca demais Sim, music Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer dormir Mas eu vejo um beijão de cabeça Desliguei o celular Que surpresa, vou ser por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Se o mais delicado sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te magoei Deu lor na garganta E a lágrima cair Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas se aceitar depois de tudo é amor O que que você viu em mim? Porque ainda me ama assim Tenta pra gente interessante Porque a calça tão importante O que que você viu em mim? Porque ainda me olha assim Ainda me entende como antes Você nunca quis ficar distante Gente, eu sei de Deus Assis.com Pra preparar o teu gozo Serra, menina Merdicão Tu não te ia ser feliz Serra, menina 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 Fim like a beautiful sea I just should be happy You and I Do and I Feel like diamonds in the sky Feel like children star I see A vision of ecstasy A vision of ecstasy Not me I'm alive Like diamonds in the sky I knew there would be come Oh, I'd wait Oh, I'd wait At first I like From the energy Oh, sorry I started life inside of you Tonight To end up Beautiful like diamonds in the sky To alive To alive Beautiful like diamonds in the sky Senpai like diamonds 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 Beautiful like diamonds in the sky Senpai like diamonds 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 Beautiful like diamonds Música E a menina Se a menina Se a menina Você, você faz falta, falta aqui, aqui, aqui O som, o som bate, bate, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o teto, teto, teto Só o eco, 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 eco Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudou Do seu livro preferido sente falta Que eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides nas câmeras E na cama bagunçada E no posto do banheiro Sempre que eu vi em casa Em seu nome um coração E uma flecha de amecer Eu te vejo em tudo Em cada canto dessa casa Nos cabides nas câmeras E na cama bagunçada O seu cheiro está grumpado Em cada roupa que eu safa Você foi esquecer De levar a saudade no mar A saudade da rosa Oh, beijam e linda Em cada hoso Tem certeza que você levou tudo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei que até o criado mudou No seu livro preferido sente falta Que eu te vejo em tudo e em cada canto dessa casa Capites nessa verdade, na cama bagunçada No box do banheiro, sempre que o vidro me passa E seu nome, um coração e uma flecha na pesada Que eu te vejo em tudo e em cada canto dessa casa Capites nas cametas e na cama bagunçada Seu cheiro está gruntado em cada roupa que eu samba Você foi esquecer E levar a saudade na manga Para meu parceiro Peixeira Para meu parceiro Pobre Trindade Galera da Loha Vem, vem, vem com a menina Já pensou? Tem coragem não Como é bom te ver Menina, lembra o tom do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em mim mal Vou me levando a outro lugar Pra gente se amar, pra gente se namorar Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem te ver As razões que eu te fiz Uma frase que dizia assim Dizia o que, dizia o que Encostou meu, não cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixando a eu Encostou meu, não cheiro meu Encostou meu, não cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixando a eu Encostou meu, não cheiro meu Como é bom se ver Menina, lembra o tom do meu coração É bom sonhar Tô pegando em mim mal Mas vamos pra outro lugar Pra gente se amar e namorar Há quanto tempo sem te ver Ah, zoe Há quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Uma frase que dizia assim Encostou meu, não cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa a dor da eu Encostou meu, não cheiro meu Encostou meu, não cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa a dor da eu Encostou meu, não cheiro meu 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 Seu corpo no meu corpo deixa a dor da eu Encostou meu, não cheiro da eu E tem gravações, dança menino, dança menina Dança menino, dança menina Eu tenho uma amiga, Laninha, que é a cara desta canção Se identifica, será que é você? O que, o que, o que? Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, Laninha, beba Beba mais, beba devagar, Laninha, beba Beba mais, beba mais, beba mais Se beber mais do que já bebe, meu Deus Já pensou? Só drama E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Quer parriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela não resiste, eu sou grave de um paredão Bloquinha, mas domina a situação Desce até o chão Pede o juízo, mas a cachaça tá na mão Ela não resiste, eu sou grave de um paredão Bloquinha, mas domina a situação Desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba diva que a menina beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais E aí, menina, essa música é tua cara, ela é minha Menina, tem raiva de cachaça, hein? E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Quer parriar, ela é independente, curte os gatos livremente E ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer parriar, ela é independente, curte a vida livremente Loquinha não resistia, sou grave de um paredão Loqueta, mas domina a situação Deixa até o chão, ela rola no juízo, mas o copo tá na mão Loquinha não resistia, sou grave de um paredão Loquinha, mas domina a situação Loqueta, mas domina a situação Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais, beba mais, beba muito mais Beba mais, beba devagar, menina, beba Vou beba mais, beba devagar, menina, beba Vou beba mais, beba devagar, menina, beba Vou beba mais, beba mais, beba mais Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não é bachim Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não é bachim Sim, music Sim Vai! Um aprovações Para Fábio Trindade e minha galera do Aloha Queria me falar que você tava aprontando Por aí ficando Toda noite sai pra cutim Pra terminamos e você nem deu tempo Já tá rebentando Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de cor no otário Oh! Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não é bachim Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteira não é bachim É só gente estourada, Aninha É assim Era me falar que você tava apontando Por aí ficando Toda noite é pra curtir Pra terminar, bom, se você me deu um tempo Já tá é dependo Não teve respeito por mim Sei que a sua intenção matia a onda Mostra que tá por cima e eu tô por baixo Querendo botar em minha fama de cordo latário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Eu nem lembro que tu existe Oh, nem aí Eu nem lembro que tu existe Meus queridos Léo e Abel Minha galera de barco Vendo a gente chegando aí Seu Recinha Tem as gravações Ele é uma CD de minha paraíba No Andrade, download e também não buscou Dança, menino, dança, menina Bonito Que sinal mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho? Que lixo, ó Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Tá na quarta-feira Vou pular Vou pular Vou pular a casa Esse papel É o mesmo que me trouxe na lua de mel Mesmo que você prometeu o céu Tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Um a zero pra minha intuição Você se tornou na cara De um abato em você Me atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar com a cara Dama que eles adiçam Os cinquenta reais Você se tornou na cara Dama que eles adiçam Os cinquenta reais Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar com a cara Dama que eles adiçam Os cinquenta reais Será que eu vou deixar menos Que cinquenta é muito pra essa meira Céu, você desmaiar Quando a casa se mantel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se tornou na cara dela Bato em você Me atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar com a cara Dama que eles adiçam Os cinquenta reais Não sei se tornou na cara dela Bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar com a cara Dama que eles adiçam Os cinquenta reais Não sei se tornou na cara dela Bato em você Me atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar com a cara Dama que eles adiçam Um cinquenta reais Não sei se dou a cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar pra pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui um cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar pra pagar a dama que lhe satisfaz Um cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar pra pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui um cinquenta reais Andrade, download do meu Pernambuco A J.R. gravações Ei, Maranhão diferente Bora pra aqui, gravações do BRN, alô de vidações Suamusica.com Ele, Omar, C.D. já paraíba Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar Eu achei que só tava alimentando Procuro da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei alívio e alívio Respirei alívio e atu Tanto amor Quarta tu Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Com você, somos meus amantes Na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Com você, somos meus amantes É o fim da guerra e medo É Este tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar Eu achei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes Com você, somos meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Ei, 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 ei É você que muda de ação quando alguém pergou É você que anda de cabeça abaixo na rua Ó você que passa vergonha na cidade inteira E trocou o amor da sua vida por uma besteira Nada a ver, continua negando até a sua morte Dá pra ver que você é um frango que se faz forte Ó olha aí o inferno que a sua vida virou Diz aí qual é a sensação de ser um traidor Deve doer, ver sua vida se acabando Deve doer, dormir todo dia chorando Eu apanhei, quem apanha não esquece Lanta o mal e vai colher o que merece Deve doer, ver sua vida se acabando Deve doer, dormir todo dia chorando Eu apanhei, quem apanha não esquece Tô mal e vai colher o que merece Eu não queria estar na sua pele Traitor, traitor, traitor Agora vai colher o que merece Traitor, traitor, traitor Eu não queria estar na sua pele Traitor, traitor Agora vai colher o que merece Agora vai colher o que merece Traitor, traitor, traitor Eu não queria estar na sua pele Eu não queria estar na sua pele Eu não queria estar na sua pele Oh, você que passa vergonha na cidade inteira E trocou o amor da sua vida por uma besteira Nada a ver, continua negando até a sua morte Nada a ver, que você é um frau que se faz de fora Olha aí, o inferno que a sua vida virou Diz aí, qual é a sensação de ser um traidor Deve doer, sua vida se acabando Deve doer, dormir todo dia chorando Eu apanhei, quem apanha não esquece Planta o mal e vai colher o que merece É pinto ele, sua vida se acabando Deve doer, dormir todo dia chorando Eu apanhei, quem apanha não esquece Planta o mal e vai colher o que merece Eu não queria estar na sua pele Traitor, traitor Agora vai colher o que merece Traitor, traitor Eu não queria estar na sua pele Traitor, traitor Agora vai colher o que merece Traitor, traitor Eu não queria estar na sua pele Barreira, produções Celso, social, milte Glória e vai, Pedrinho, Augusto, produções Calo supernova Eu não queria estar na sua pele Amém